Olá, Professionals! Minecrafters! Temos um novo preso! Temos um novo preso! Temos um novo preso, mas não é o cabeçudo. O cabeçudo morreu. Gente, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu com o nosso Big Head. Nenhuma ideia. Deixa eu tirar a música, senão a edição vai me matar. Ele simplesmente desapareceu no último episódio. Eu procurei por todos os cantos. Ele não era pra ter desespawnado. Não era, ele tinha nametag. Então, eu não sei... Se um Bruno Blanco subiu no outro, entrou aqui dentro, matou o cara e saiu. Mas, eu sei que nós temos um Bruno Blanco. Assassino à solta. Pois é. Então, eu capturei esse aqui, que eu coloquei o nome de Cabecinha. Pera aí, eu tirei todo o som. Felipe, você é muito burro, Felipe. Caraca, Felipe, você é paminondas de burro! Pronto. O nome dele é Cabecinha, porque ele não tem aquela cabeça do Big Head, né? Ele tem essa cabeça normal. E eu tenho que fechar isso aqui, senão... Pera aí, tem que fechar aqui, gente. Senão, o Bruno Blanco vem aqui e mata ele. Ele veio e mata. E eu fechei aqui com essas trapdoors de ferro, pra não correr o risco. Vai que foi isso. Eu não sei se ele encostou no fogo, eu não sei. Vamos deixar o Cabecinha aqui, como uma homenagem à Mamacita. Mamacita, volte a nos proteger, hein, Mamacita. Temos aqui, ó. Olha que plano legal, gente. É Mamacita no fundo, ele aqui, ó. Volte a nos proteger! E hoje a gente vai ter um episódio bem especial. Olha lá, olha lá o abusado, olha lá o abusado. Olha o abusado entrando na minha casa. Safado, tentando entrar na minha residência. Que que tu vende? Hã? Fish? Hã? Você é muito ruim de venda, cara! Vai embora, vai embora, vai, tchau! Tá parecendo loja americana no fim da Páscoa. Só fica aqueles ovos quebrados, fala sério. Bom, temos várias coisas legais pra fazer no episódio de hoje. Não só apresentar o Cabecinha, que é o nosso novo prisioneiro. Nós temos que ver as nossas tartarugas. Porque tá na hora de ter o meu capacete incrível. Então, vamos nas truturuga. Eu... Cês lembram, né? Eu já tenho esse aqui, eu tenho unskute, que é esse item. Que aparece toda vez que a tartaruga passa de filhote pra adulto. Então, vamo lá ver se outras passaram e se os itens tão lá. Qual é a ovelha cinza? Gente, agora falando sério, muito sério. Clica nesse botão aí embaixo, chamado INSCREVER-SE. Se você quiser que o mundo se expanda ainda mais. Olha aqui, ó. O Tullio e o Louco pedem pra vocês. Ó, ouve. Viu? Inscreva-se! Clica no sininho! Tá tudo dito aí. Se inscreve, clica no sininho e senta o dedo nesse like. Clica nesse like aí embaixo. Vambora. Vamo ver as nossas trotugritras! A gente tem que ter um jeito mais rápido e fácil de chegar nelas, né? Tá meio chato isso, ter que passar aqui pelo cemitério, ter que fazer esse caminho todo. Oh! What? Você veio pra cá ou é outro? Dá pra surgir dois, gente? É outro? Menina! Que eu não fazia ideia que dava pra ter dois ao mesmo tempo. Cês podiam aí se encontrar. Tá, você também é inútil. Vamo ver, vamo ver, vamo lá, gente. Ahn... Temos aqui... Batota. Aqui, aqui, uma cresceu! Uma cresceu, uma cresceu. Me dá, uma cresceu. Catota, Tota, Batota e a outra Tota. Cadê? Essa é a outra Tota? Catota. Ah, tem uma pequenininha aqui ainda. Então... Puts, Grilo. Precisamos, gente. Precisamos de Seagrass. Tenho 10 aqui. Eu preciso trazer a Batota e a Catota aqui pra cima. Que é pra poder ver se elas conseguem ter... Esse é o momento da verdade, gente. Esse é o momento da verdade, pra gente saber se a Batota e a Catota... Catota não serve. Tota, você não serve. Aqui, Batota e Catota. Isso, venham vocês duas. A gente precisa ver se elas vão colocar ovo aqui. Ou se elas vão ser incapacitadas de botar ovo aqui. Vem, Catota! Sobe! Por que é tão difícil, gente? Por que que as coisas têm que ser difíceis? Tota, sai daqui, Tota. Você não. Bom, eu vou tentar, vamo lá. Batota e Catota. Pronto, pronto. Pronto. Ó, 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 ó. Quem ficou embuchado? Quem ficou embuchado? Vamo ver se vai funcionar, gente. Eu acho que vai. Vai. Será que vai? Será que vai? Yeah! Virei o super Sayajin! O meu plano funcionou. Ter trazido o ovo pra cá fez com que essa seja a praia deles. Cadê os ovos? Cadê os ovos, minha filha? Bora, Catota! Será que ela não gosta que olhe? Não tô olhando, Catota. Ah, lá, lá! Funcionou! Ih, botou um só. Caraca, Catota! Que miserinha de ovo, Catota! Botou um ovo só, nem pra botar vários ovos, Catota! Será que dá pra ir de novo? Batota, Catota... Foi? Ou não? Foi? Vai botar de novo? Vai ou não vai? Não? Vai! Iuuupiii! Sai de cima do ovo! Sai de cima do ovo, Batota! Ele tá chocando o ovo, meu Deus. Você não é galinha! Se você fosse galinha, você não tava vivo. Dá pra fazer de novo? Gente, as tartarugas têm fôlego, mano! Ela vai botar de novo. Já temos 3 ovos. Vai ou não vai? Muito obrigado, Deus. Por ter feito uma coisa funcionar bem no meu mundo, Minecraft. Muito obrigado, eu tô muito feliz. Coloca! Uou! Agora sim, botou 4 logo de uma vez. Ok, temos que proteger os ovos dos zumbis. Isso é um problema grave, sério e republicano. Como que a gente vai proteger, ainda mais... Ah, eu posso pegar os ovos, Felipe. Tinha de ser burro. Eu li tutorial e o negócio é o seguinte, tá? Os ovos choca mais rápido. Se tu botar, tu tem que botar. Meu Deus, de onde que eu vou botar isso? Eu preciso de mais espaço. Eu preciso construir um habitat das tartarugas, né, Felipe? Tá ridículo isso aqui que cê construiu, ridículo. Viu, ô Navarro? Nem sempre eu fico elogiando minhas construções. Aposto que ele vai falar também, essa aí ficou um lixo. Olha, Navarro, eu no seu lugar parava de me julgar, entendeu? Porque só Deus pode me julgar. Vamo lá, vou construir aqui uma proteção. Não, assim não, Felipe. Assim não, assim tu tá garoteando. Assim tu tá garoteando. Não tem por que eles poderem acessar ali, né? Então tá, então fecha aqui, peraí. Pronto. Aqui, 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 aqui. Pronto, deu. Deu, deu legal, deu legal, deu legal. Pronto. Eu acho que agora isso aqui tá protegido. Vou botar umas tochas aqui, que é pra evitar as spawnadas, entendeu? Ah, eu não vou sair botando tocha em tudo não, que eu tô com preguiça. Não tem mais como, não tem como o zumbi entrar aqui. Tem? Se ele descer aqui... Não tem, não dá. Não dá, não dá. Então vamo deixar os ovos chocando aí, mano. Vamo deixar os ovos chocando, que cês já viram que demora 8 anos. E vamo conseguir mais Scoot. Cadê a outra? Trotrugritra. Peraí. Anoiteceu, mas eu não quero dormir, porque o ovo choca mais durante a noite, gente. Não sei se cês sabem disso. Informação aí, importante. Cê não vai crescer não, minha filha? Tá na hora de sair da casa dos pais. Pelo amor de Deus, é menino isso aqui. Certeza que cê é menino. Demora pra amadurecer. Entenderam a piada que eu fiz? Aaaaah! Gênio sou, gênio sou. Cadê a Otatota? A Otatota sumiu. Ih, mano, era só o que me faltava a Otatota ter morrido. Não, não tem nenhum bicho que mata tartaruga. Ah! Otatota! Que que cê tá fazendo aqui? Ai, meu Deus. Eu não sabia que eles iam fugir. Entra no barco. Pô, Otatota, aí não dá, né? Ela quer voltar pra praia dela, mas é aqui que tá tua família, cara. Para com isso! Otatota voltou. Eu tenho que impedir ela de fugir. Não sei o que eu vou fazer, gente. Eu vou ter que transformar e se habitar aqui numa coisa realmente bonita. Eu tô com muito medo de um zumbi vir por aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. De ele vir por aqui, ó. Vem aqui e... Ai, quebrei o ovo! Nooooo! Nooooo! Esse ovo era meu melhor amigo. Agora eu só tenho seis. Droga! Aí, acho que a outra cresceu, hein. Me dá o meu scut, tá aqui, tá... Ah não, ainda tá pequenininha. Ô, fia! Pela madrugada! Deixa eu dar comida pra ela, que vai mais rápido, pera. Tô triste que eu quebrei um ovo, gente. E não foi nem pra fazer um omeletezinho, entendeu? Uma coisinha melhorzinha, assim, um negócio do Masterchef, não. Nem isso. Vambora, vamo pegar seagrass. Me dá, me dá seagrass. Gente, barulho de baleia. Parece até que tem baleia no Minecraft. Quem dera. Ah, meu Deus, eu esqueci que eu ainda não respiro debaixo d'água, mano. Que saco! Como eu odio isso! Calma, Felipe. Nesse episódio a gente vai resolver essa palhaçada. Quanto seagrass eu tenho? 41. É suficiente? Acho que é. Ah, olha ali, olha ali. Olha isso, olha isso. Vê se eu posso com isso. Sai, sai, sai! Lembrando a todos que todas as estampas da nossa coleção... Das duas coleções estão disponíveis, incluindo... Professional Minecraft! Você pode garantir essa estampa em moletom ou camiseta. Link na descrição pra quem quiser, tá? Cuidado, Felipe, pra não cair aqui e quebrar os ovos. Cadê a trotugritrinha? Cadê o menino imaturo? Ah! Cresceu. Eu mereço, né? Cresceu. Ok, agora eu tenho três. Vocês têm que chocar. E agora eu vou ter que esperar. Não tem o que fazer. Somente com novos... Novas trotugritras a gente vai conseguir... Ter o nosso chapéu de trotugrita. Pra poder fazer o chapéu que me dá a habilidade de respirar. Qual é? Qual é? Só me dá a tua pérola, só pérola. Só quero uma pérola, mano. Para de peidar. Não peida, não peida. Olha lá, peidou. Peidão! Pô, tu tinha que morrer logo ali, mano. Ah, não vou lá pegar uma pérola, não. Que preguiça. Cadê meus animais? Por que que eu não tô com eles? Beethoven! Oiê! Oi, Espirro! Vou mimir, peraí. Ah, mimir! Ah, que bonitinho! Olha o presentinho que ele me deixou! Obrigado, eu amei! Eu ouvi, hein. Eu ouvi essa palhaçada aí. Espirro, tá fazendo o que aí fora, Espirro? Vamo sair em grande estilo. Eu tô ouvindo esse Enderman, hein. Cadê esse Enderman, safado? Cadê? Parece? Se tu é macho, cadê? É, tu é machucado, rapá. É, quinta série. Tá bom, vamo lá que a gente tem aventura nesse episódio, hein. Temos um problema muito grave a ser resolvido. Eu preciso de correias. Vou pegar slime. Quantos slimes eu tenho? 59, é pouco. E pega Stranger Strings. Vamo ver quantos eu consigo fazer aqui. Fazer um monte logo, de uma vez. Tô nem aí. Pronto, agora eu tenho um monte. Preciso de slime, gente. Pra não correr o risco. Só tenho 45 slimes. Se acabar meus slimes, eu vou ficar deslimaiado. Desculpa, gente. Caraca, vocês me julgam muito. Sabe? Fica difícil viver assim, com tanto julgamento, com tanta pressão. Para, cocô! Fica quieto! Ah, não é o Beethoven. Não é o cocô, Felipe. Que absurdo. E, gente, olha só. Temos uma parada. Um negócio muito louco, que é esse machado aqui, né. Que a gente conseguiu naquele episódio. Eu tenho que ver o que que eu vou fazer com esse machado. Onde é que eu vou colocar ele? Tô pensando ainda. Aqui, preciso de 5. Tá bom, preciso de 5, tenho 3, falta 2. Tá bom, vambora. Fazer aqui? Vamo fazer aqui. Aí, cês tão meando muito. Aqui, aqui tá bom. N governo! Pronto. Nós precisamos descobrir o que que está acontecendo na nossa Saga. Tem algo muito grave. Muito, muito grave, que a gente vai ter que descobrir. Por favor, vem pra cá. Você também, vem pra cá. Anda. Podem vir, podem vir. Podem vir todos, isso. Pode vir todo mundo. Cadê o outro, eu tinha deixado dois. Olha isso, olha a festa que eles ficam fazendo aqui atrás, que eu não entendo. Ficou um ainda. Vem aqui. Desce! Podem vir todos. Tá dando pau. Oh, saiu todo mundo! Que inferno! Será que tem um limite? Tão todos aí. Cadê? Deve estar faltando algum. Gente, acho que morreu muito o Bruno Blanco, hein. Eu acho que era pra ter bem mais. Olha, eu aguento os latidos do Espirro, mas Beethoven... Fica aí por um pouquinho, vai. Fica aí um pouquinho. Na moral, teu miado é muito chatonido. Nenhum Bruno Blanco aqui atrás? Ah, tem um ali ainda. Vem aqui! Tem mais um aqui. Bora! Fiquem aqui. Pronto. E, se eu não me engano, tem um aqui, ó. Ó, eu tinha visto que tinha um Bruno Blanco por aqui. Ih, um gato novo! Qual é gato? Gato! Aqui, um Bruno Blanco aqui. Eu já tenho muito gato, mas surgiu um gato novo, gente. Agora fica aparecendo gatos novos no meu mundo. Ninguém ficará impune. Todos vocês... Ei! Hau! Vem aqui! Pronto. Um de vocês... Temos aqui o Bruno Blanco 2. Cadê o... Aqui o Conde, o Conde de Monte Cristo. Um de vocês foi responsável pelo meu assassinato e a gente descobriu que não foi o Assassinelson. Sabe por quê? Porque a Mamacita pediu a revisão das câmeras. E nós vimos que antes do responsável pelo meu assassinato me matar... Tô fazendo aqui, Junho. Ele foi curado. E eu prendi um Bruno Blanco ferido. O que significa que não podia ser. E você também não pode ser. Talvez seja, porque você pode ter se machucado depois. A situação é delicada, amigos. A situação é delicada. Mas o Assassinelson tem que ser solto e nós temos que descobrir qual de vocês é o meu verdadeiro assassino. Eu vou dar 10 minutos pro verdadeiro assassino dizer quem foi. Caso contrário, nós vamos tomar medidas drásticas aqui. Apresentem-se. Ou o cinto vai cantar. Cuidado, Junho. Cuidado! Fique longe desses monstros. E eu sei que o responsável pelo meu assassinato também foi responsável por matar o Big Head. Tá? Não minta pra mim. Mas vamos lá. Vamos resolver os problemas. Quem é você? Cleide, tá fazendo o que aqui, Cleide? Vai pra casa, Cleide. Cassandra tá te esperando. Vamos resolver esse problema de uma vez por todas. É um absurdo, gente. A gente suspeitou do Assassinelson, porque o nome dele é Assassinelson. A gente falou, não pode ser outra pessoa. O nome do cara é Assassinelson. Mas era. Aaaaah! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Vem cá, fica aí. Era. Assassinelson. Você passou todos esses anos preso. Injustamente, Assassinelson. É hora de você ser solto. Venha, Assassinelson. Venha! Vamos sair daqui, Assassinelson! Você não me fez nada! Absolutamente nada! E você foi preso, indevidamente. Apenas porque você estava ferido e eu me confundi. Você me perdoa, Assassinelson. O quê? Você não tem outra escolha, Assassinelson. Ou você me perdoa ou a gente vai ter um problema. Então, qual é a sua escolha? Obrigado. Muito obrigado pelo perdão. Não tem nada que eu possa fazer. Vou fazer o quê? Pronto, ó. Te curei. Pronto. Agora você está curado. Bora. Foi erro meu, gente. Foi erro meu. Mas, eu nunca imaginei que um Bruno Blanco de nome Assassinelson não fosse ser o responsável pelo meu Assassinelson. Você é o único, o único que está absolvido. Seja livre, Assassinelson. Assassinelson. Nós temos aqui um problema grave. Deixa eu ver se tem um caminho mais fácil de chegar nas trotrogritas. De repente, por aqui. É, eu tenho que criar um caminho mais rápido pras tartarugas, gente. Não tá bom, não. Não tá bom, não. Qual foi? Qual é? Qual... Êêêêê! Vai! Invasão! Invasão! Não! No! 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 Pelo amor de Deus, mano. Ih, olha lá a porradaria, 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 porradaria. Vamo ver quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar. Sai daí, Espirro! Hã? Ganhou! Êêêêê! Parabéns! Ih, droga. Droga, matei o comerciante. Agora você morreu. Ganhou e morreu. Droga, matei o comerciante e as lamas vão ficar cuspindo em mim. Me dá suas correias. Para! Me deixa em paz. Espirro, não! Espirro, para! Espirro, deixa! Espirro, para, Espirro! Eles são animais, eles não sabem o que fazem. Sai! Sai! Calma, Espirro, calma. O cara com o Espirro rosnando. Muito mal... Vai... Nããão! Ufa. Cuidado, Espirro. Caraca, tu ainda tá me cuspindo, bicho. Vai pro inferno! Que saco! Come, Felipe. Ótimo, nenhum ovo chegou nem perto de chocar. Então, tudo bem. Vamos sair numa aventura, eu e meu cão. O tisgrilo. Lá tá o Espirro caçando lhama. Espirro! Espirro! Espirro, é uma lhama, Espirro, ele não sabe o que faz! Sai! Ai, eu achei que eu tinha acertado o Espirro, meu pai eterno. Ó o Espirro pistola. E matou a lhama. Eu sabia que isso ia acontecer, não tinha nem o que fazer. Espirro, come! Pelo amor de Deus, Espirro, tua vida tá baixa! Vem aqui. Bom, vamos sair numa aventura. E não vai ser uma aventura fácil, tá? Pelo seguinte... Ah, mano, cadê minha... Ah, eu esqueci que o Creeper explodiu minha cama, mano. Que... Ah! Pega a lã. Eu não tenho lã aqui, minha lã tá toda lá na coisa. Eu vou sair numa aventura e quando eu voltar, eu quero que o assassino se... Se admita! Que isso? Cês ouviram isso? Que que é isso, gente? Tem algum bichinho apuros. Que medo, gente. Qual é, Beethoven? Vacilo te deixar aqui, né? Mas é rapidão, Beethoven, na moral. Fica pistola com o papai, não. Vamo lá, pirrão. Vamo ver o pastor e as ovelhas. Fica aí, carecuda. Qual é, pastor? Tranquilão? Deixa eu te falar, eu preciso de lã. Fazer uma cama... Qual cor eu faço essa cama? Fazer uma cama rosa? Eu nunca vi uma cama rosa, eu tenho bastante lã. Me dá madeira. Obrigado. Olha que bonitinha essa ovelhinha. Ó, a caminha rosa, gente. Que linda! A mimi. Na caminha rosa. Caraca, esse barulho de ovelha nem dá vontade de matar todas elas, não. Dá, não. É hora de irmos atrás de algo muito importante para a nossa saga. Algo que vai mudar para sempre a história do mundo. Qual cavalo eu levo? Você? Não, você não é bom. Você não tem nem nome, né? É só um cavalo branco sem nome ainda. Jussauro, Mané, Mikael... Cadê a Sepúlveda? E cadê o outro cavalo esqueleto? Olha, eu não aguento mais, não. Eu não tenho mais paciência pra isso não, Espirro. Eu não tenho mais saúde mental pra isso, Espirro. Não dá, Espirro. Aqui. Pelo menos um eu achei. Sem sela. Ótimo, sem sela. Por quê? Por que que ele tá sem sela, esse danado? Me dá! Volta pra casa, palhaçada. Fica aí! Agora, cadê o Sepúlveda? Ele tá com a armadura de ouro, Espirro. Fica atento, que ele tá a brilhosidade toda. Sepúlveda! Que que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aqui ele não pode ter entrado, né? Caraca, e se ele pulou e se afogou? Agora eu tô com medo de isso ter acontecido. Ou será que ele ficaria boiando? Vamo visitar as nossas vacas matriarcais, lindas! Olha, tem um Bruno Blanco virando torrada. Infelizmente, eu não sei o que fazer. Vamos apenas seguir em frente, Espirro. E torcer para que ele apareça. Ele há de aparecer! Jussara 2! Você nunca vai ser o Jussara 1! Que que você fez com o Sepúlveda? Vamos sair na aventura com Mikael. Mikael, é sua hora de brilhar. E a aventura é muito simples. Vamos cavalgar rumo ao horizonte. E encontrar um animal que ainda não temos. Precisamos de Slimes. E eu não só quero achar Slimes, como eu quero um Slime pra chamar de meu. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu quero um Slime pra chamar de Slime Neto. Eu não sei qual vai ser o nome dele, na verdade, tá? Só que eu quero um Slime pra nossa família. Por quê? Os Slimes, quando eles viram aquele pequenininho, aquele que é um só... Ele não me faz mal. Ele não me ataca. Então, por que não ter um na nossa casa? No nosso mundo? Ou até mais de um? Vamos descobrir se isso é possível. Eu só não faço a... Ah! Ah! Eu só não tenho a mínima ideia de pra onde a gente acha Slime, tá? Isso aí é a parte que eu vou tentar descobrir agora. Que eu saiba... Prezeite de achar Slimes. Ah... Ah, o cavalo esqueleto. O cavalo esqueleto livre. Pra gente achar Slimes, a gente precisa achar um pântano. Só que eu não sei pra onde fica o pântano. Eu tô só indo, mano. Na direção que o nariz aponta. Vamos numa aventura clássica mesmo. Rumo ao desconhecido. Vambora. Peguei ovo. Fazer um omelete. De fome tu não morre, Mikael. De fome tu não morre. A chance de você morrer é alta? É, porque os meus cavalos morrem muito. Mas não por minha causa. Nunca foi por minha causa. Nenhum deles. Pra onde eu vou? Bora, Mikael! Bora, Mikael! Para de empinar pipa! Olha os atentos, Espirro. Ih, o Espirro vai querer matar o Slime. Oh, Lhama! Lhama! Que linda! Você vive, pela audácia. Você não, pois és burra. Lhamas brancas, bege na real, né? Olha que lhama bonitinha, gente. Tá bom, não vamos nos distrair. Nada pode nos tirar do nosso objetivo. Fazer o Espirro acabar com a minha aventura. Ali seria um pântano, não. Ah! Desculpa, Mikael. Aqui não é um pântano, né? Não. Procura, Espirro. Procura água de peido. Vai mais devagar, Mikael! Tá muito rápido! Aqui parece ser um... Aqui parece ser, hein. Essa árvore aqui é de pântano. Essas árvores são de pântano. Ih, meu Deus do céu. Ficou preso. Vem! Será que eles... Será que os... Será que os sul... Clá... Clácláclá? Eu acho que sim, hein. Eu acho que eles brotam aqui, mano. Pera aí. Mikael! Espirro, você fica sentadinho aí. E vamos descobrir... Ó, 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 ó. E agora? Precisamos descobrir se Slimes vão aparecer por aqui. Eu acho que não, gente. Eu acho que isso aqui não é considerado um pântano. Então, eu acho que eles não vão aparecer por aqui. Calma, Felipe. Tenha fé. Tenha fé. Nem parece um Professional Minecrafter cheio de fé. Que escuridão aqui, mano. Ai! Slime, eles aparecem. Yes! Não, 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 não. Começa não, começa não, começa não. Toma. Você, para. Você, para. Ih, meu Deus. Dá pra morrer? Obrigado. Ok, 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 ok. Isso, eu preciso dos Slimes. Pronto. Esses aqui não fazem mais nada. Eles não me fazem mal. E aí, vale levá-los? Tem mais um Slime aqui pra pegar, pera aí. Quantos Slimes eu peguei? 32? Pô, 32 tá ótimo. Eu acho que eu vou levar, gente. Será que ele fica na coleira? Não? Droga! Por que você não fica na coleira? Seria tão mais fácil! Que que eu tenho que fazer? Fazer ele me seguir? Eu vou levar 8 meses pra chegar em casa assim. E pior que o Espirro vai querer atacar vocês, cara. Pera aí. Pera aí, deixa eu me mir. Ah, me mir! Comeu os Slimes! Será que dá vontade no barco? Entrou no barco. Ih! Funcionou! Mas aí, o outro vai ser o problema, né? O outro não vai entrar, só vou conseguir levar um. Então... Sorry. Hihihi! Vou ter que deixar vocês aí, desculpa. Eu preciso le... Ele era meu melhor amigo, cara! Ele morreu porque eu manobrei o barco e ele ficou sem ar, aparentemente. Não acredito nisso, cara. É muito azar. Bota os melhores momentos aí do nosso slimeinho. Eu tô no barco. Ih! Funcionou! Ele era tão lindo! Ih, o que tem aqui? Ai, água! Vamos acender umas luzes aqui, vamos. Uuuuh, é uma câmera? Interessante essa câmera. Mas tem alguma coisa nela, não? É, não parece ser uma boa câmera, não. Parece ser uma câmera meio bunda. Por que que eu não tô ganhando experiência? Ah, tá. Pegar isso aqui pra poder recuperar minha picareta. Tem nada de útil aqui, não. Tô esperando escurecer, eu preciso de slime. E aqui? Onde estamos? Nossa Senhora! É um gigantesco lago! E vamos esperar anoitecer. Vamos caçar slime, vamos caçar slime. Vamos caçar slime, meu amor, não vá embora. Foi mais dark essa, essa canção. Porque a gente tá caçando slimes e slimes são darks. Mentira, eles são tão bolhudinhos e fofinhos e cuti-cuti. Slime! Lá, lá tem um. Oiê! Você é grande. Morreu! Agora vem uns piquedidinho. Não, você sai, você sai. Você sai que você não é legal, você eu não quero na minha casa. Ah, piqueditinho foi mal, tem outro ali, então vocês morrem, tá? Obrigado, porque aí eu aproveito o slime de vocês e aqui eu vou pegar mais. Nossa, tá cheio de slime aqui. Excelência. Boa! Boa! Slimes! Muitos slimes, yes! Issa! Tem mais um grandão, tem mais um grandão, tem mais um grandão. Maravilhoso. Pronto, agora eu tenho que pegar o que vai ficar pra mim. Vamo ver quem vai ser. Quem vai ser o escolhido. Ih, só sobrou um. Parabéns. Você é o mais forte e poderoso slime da Terra. E por isso... Entra no bar. Você não vai morrer nunca. Eu não vou permitir que você morra. Nunca morrerás. Vamos pra casa. Vamos nessa direção. Eu vou ficar olhando o slime, que é pra ver se ele não vai morrer, coitadinho do meu bichinho. Adoro Vitória Regia, gente. Não tem nada que me deixa mais feliz do que esses troços. Ah, não. Aqui acaba a água. Tem que continuar na água, gente. Já volto, Mikael! Já volto, Espirro! Putsgrilo, não vai ter água. Não vai ter água pra cá. Que que eu vou fazer com esse bicho? Eu vou ter que ficar andando com ele, me seguindo. Vai ser um prazer enorme. Vai ser uma grande aventura isso. Céus. Amimi! Vamo, slime. Vem. Tu sobe bloco, né? Que bacana. Que bacana. Legal. Nessa velocidade, a gente chega em casa em 2025. Cuidado, Felipe. Cuidado, Felipe. O último slime morreu assim, Felipe. Cuidado. Ô, ô, ô. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Cuidado, Felipe. Isso, Felipe. Parabéns, Felipe. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Pronto, pronto. Aê! Sobreviveu, slime. Não, só de passar por isso aqui, ó. Já... A gente economiza um tempo. Aaaah! Sai, Lula! Que saco! Só atrapalha! Vem, bora. Bora. Cuidado, Felipe. Ó, não. Vem pra cá. Olha, ele é tão bonitinho, gente. Olha essa, não parece uma goiaba? Esse vai ser o nome dele. Goiaba. Vem, goiaba! Ai, meu Deus. Parou de me ver. Goiaba, vem! Olha, me irrita o lance de eu não poder te pegar na colheira, hein. Me irrita bem. Vamos ter que fazer o seguinte, goiaba. Nós temos uma longa aventura adiante. Uma longa aventura. Nós precisamos andar mais de 1200 blocos com essa sua velocidade de... Não sei nem como definir, mano. Não sei como definir. Então, no próximo episódio, nós vamos pra casa. E eu vou conseguir o meu capacete de tartaruga. E eu vou conseguir respirar embaixo d'água. Para tudo sempre. Então, venham comigo! Se inscreve no canal. Deixa seu like. E no próximo episódio, o goiaba estará conosco. Valeu, galera! Não esquece, a loja tá na descrição. Todas as estampas disponíveis pra quem quiser comprar. Inclusive, essa do Professional Minecrafter! Vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito às 10 horas da manhã. Um beijo grande pra todos. Tchau! Tchau!